Acompañame 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 Que me traes a querer Fondo malo Sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo correr Ven conmigo, cierra os olhos, cierra o silencio Se limpar atrás, eu mil coisas te diré Acompáñame, que o amor é minha canção Acompáñame, cerca de meu coração Tu já sabes que me quero, que me espero E que não te olvidaré Acompáñame E que seja um aplauso para todos vocês esta noite Acompáñame, que o amor é minha canção Ven conmigo, cierra os olhos E a silencio, sem palavras Eu mil coisas te diré Acompáñame, que o amor é minha canção 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 Aplausos